Eu ouvi de um país onde tudo é feliz Terra de gozo puro e sem dor Nele habita Jesus e de glória reluz E não há da velhice o temor Lá não há dor, não há temor Nunca os jovens envelhecerão Se não há dor, nem há temor Os remidos a Deus louvarão Nesse formoso lar Onde iremos morar Será tudo delícia e louvor Os fiéis e leais Lá nos passos reais Para sempre verão o Senhor Lá não há dor, nem há temor Nunca os jovens envelhecerão Se não há dor, nem há temor Os remidos a Deus louvarão Quando aqui terminar A tarefa de dar A mensagem divina eficaz Nossas lutas então Para sempre estarão Esquecidas Esquecidas Na mais doce paz Lá não há dor, nem há temor Nunca os jovens envelhecerão Nunca os jovens envelhecerão Nunca os jovens envelhecerão Nunca os jovens envelhecerão Se não há dor, nem há temor Os remidos a Deus louvarão Amém 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 Amém